Bom pessoal, boa tarde, tudo bem? André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná. Pessoal, hoje teve um amigo nosso chamado Tiago Soares. É, grande Tiagão, montando um tanque de geomembrana e ele tá com dúvidas. E nós viemos aqui pra tirar dúvida desse nosso amigo e de todos vocês que estão participando aqui do nosso canal. Tá bom? Você que tá querendo saber como fazer uma boa movimentação no seu Samp, hoje nós estamos aqui pra te dar um toque. Você que não tem difusores, tá bom? Beleza? É isso aí. Também tem o nosso amigo Douglas, de Jardim do Mato Grosso do Sul. O nosso amigo Vavá, que tem Samp de caixa d'água, Samp de caixa de mil litros, que tem mídias e você também que tem suas mídias. Aqui vai um toque pra vocês, tá bom? Vem comigo, vou mostrar pra vocês. Vamos nessa! E aí, meus amigos, beleza? Tiago, é o seguinte. Olha só o que nós inventamos aqui no canal. Tá, o que que acontece? Nós temos ali as nossas duas quedas, né Tiago? Que vocês já conhecem. Mas essa movimentação deixa as mídias paradas. Olha aí, ó. Essa movimentação com as mídias paradas não é bacana. A nossa biologia tá demorando pra se formar. E aí, nós viemos aqui estudar o sistema e fizemos essa pegada aqui, que é bacana. Tem uma entradinha aqui, onde você conecta na saída do filtro. E essa curva aqui embaixo, que faz a virada no fundo da caixa, fazendo toda a movimentação das mídias. É muito bacana, exatamente. Vou mostrar pra você que Tiago e vocês que estão participando aqui do nosso canal, dá uma olhadinha como que funciona. Vamos lá! Olha aí, pessoal. Veja bem, instalamos aqui, da forma pra vocês verem como funciona, automaticamente as nossas mídias já começou a se movimentar de uma forma diferenciada. Olha aí que bacana. Entendeu, pessoal? Então, aquela pegada de você ter a mídia parada nessa forma, nesse tipo de trabalho, ela já se movimenta muito bem, pessoal. Olha aí, começou a movimentação, não fica a mídia parada. É isso aí. Vamos à explicação correta agora pra você. Vamos que vamos, galera! Aqui, pessoal, esse é o nosso Samp, aqui do sistema do canal Cabeção do Paraná. E aí, nós tínhamos aqui duas quedas d'água. Pra quem acompanha o nosso canal, sabe que nós tínhamos duas quedas d'água. Porém, tinha muitas mídias ficando alojada no fundo, principalmente juntando ali nas proximidades das bombas. Nós temos duas bombas, Sum Sum JTP 12 mil litros, certo? E aí, estava parando no fundo e não estava movimentando da forma adequada. E aí, nós paramos pra pensar, analisamos e fizemos aqui uma queda d'água dentro do Samp, no fundo do tanque, no fundo da caixa do nosso Samp. E aí, começou a dar um resultado muito bom, galera! Olha só, vou aproximar aqui pra vocês verem, tá? Nós temos aqui uma queda d'água, continua uma queda, e a outra tubulação, olha pra vocês verem. A outra tubulação, ela vai até o fundo, e embaixo você tem uma curva, aonde ela faz essa movimentação, pessoal. Olha só aqui a água, fazendo como se fosse um difusor. É, olha as mídias MBBR, trabalhando firme, movimentando muito bem o tempo todo, tá bom, pessoal? Junto com as nossas mídias alternativas. Olha a movimentação, que bacana! Não fica mais mídia parada dentro do Samp. Então, você que tem mídias, e por algum motivo está parada dentro do Samp, você, por gentileza, faça esse teste. Uma queda d'água em cima, pra tá oxigenando, e a outra você vai até o fundo, toda com tubulação de 50, pra fazer essa movimentação. Pessoal, ela oxigena, tá bom? É oxigenação no fundo, e uma movimentação no fundo com as nossas mídias. Olha que bacana isso! Você que acompanha o nosso canal, você sabe que era diferenciado, e hoje nós estamos com essa movimentação aqui, que é show de bola, pessoal. Olha que bacana, certo? Beleza? Essa é a dica aí pro nosso amigo Tiago Soares. Grande Tiago, parceiro aqui do canal, que participa também do nosso grupo da Piscicultura Urbana. Um grande abraço a todos vocês que participam do nosso grupo. Uma família show de bola que tá crescendo a todo dia. Todo dia uma pessoa diferenciada aí, tá muito bacana. Pessoal, beleza? Então essa é a dica pra você que tá participando, pra você que tem Samp em caixa d'água. Isso aqui faz uma movimentação muito boa. Agora você que tem o seu sistema comercial, você já sabe o que faz, não é, pessoal? Aí você coloca um difusor no fundo, instala no seu soprador, e aí tá feito toda a movimentação da forma correta. Agora a gente que tem a piscicultura urbana, a gente trabalha somente com bombeamento, aí nós temos que fazer com que a coisa aconteça apenas com uma bomba, pra que não tenhamos muito gasto de energia. Beleza, pessoal? Essa é a dica aqui do canal pra você. Agradecemos a atenção de todos, tá bom? Tiagão, tá respondido, meu amigo? Grande abraço pra você, grande abraço pra todos vocês que estão participando do nosso canal. Agradecemos a atenção, a compreensão e a paciência de cada um de vocês, viu, pessoal? Valeu, grande abraço, fica com Deus. Até a próxima, galera! Pessoal, depois dessas dicas, eu pergunto pra você, e agora, será que eles vão se alimentar? Apresentação pra você que tá acompanhando o nosso canal. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!